Todos os anos, com a questão de vir, porque nós fazemos a paresma de São Miguel, e são muitas bênçãos que nós conseguimos para nós e para os outros. Quando a gente não consegue, no decorrer da paresma, nós sabemos, já tomamos posse uma hora, com a graça de Deus, e a intercessão de São Miguel é chegada, né? Então, eu só tenho a agradecer, até porque é um dia muito significante para a minha casada. O meu pai, há seis anos atrás, ele foi para o céu, em São Miguel, com os arcanjos, meu pai faleceu, eu fiz a paresma toda, não estava aqui, porque fui no Macapá, e só tenho a agradecer a Deus, sabe? É uma caminhada maravilhosa, eu não sou da paróquia, mas eu me sinto muito bem acolhida, e, venham, é maravilhoso estar na casinha de São Miguel. Foi um prazer enorme coordenar as quermesses todas as noites. Estou muito feliz de fechar com chave de ouro a noite de hoje. Hoje os grupos são Espírito Santo, Pastoral Social e a Freigalvão, onde eu estou coordenando a Freigalvão e sou secretária da Pastoral Social. Os nossos grupos hoje se empenharam muito, e estou muito feliz de encerrar essa noite de hoje. Prestigiar essa festividade, que é muito esperada, muito aguardada. Depois de dois anos dessa profissão, todos nós reunidos, tivemos desde o dia 18 até hoje, um momento de festividade. Para nós, paróquianos, é sempre um prazer que não dá nem para ter medida. que o Miguel nos abençoe, nos dê saúde, porque é só o que a gente precisa. Parabéns ao Padre Gonçalo e todos os diretores da festividade, pela belíssima e abençoada festividade. Um beijo e muita atenção, Miguel Arquim. A volta, depois da pandemia, só vivendo para ver como foi a emoção, a tranquilidade, a alegria, que o pessoal aqui está super animado, não quer que acabe. Convido vocês para virem no próximo ano, porque foi sensacional.